Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Vídeo de hoje, esse fundo imobiliário é muito falado, MXRF11. Vale a pena investir nesse fundo? Vamos trazer informações pra vocês nesse vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu quero saber, compartilha aqui comigo, você aí, meu amor, investe nesse fundo imobiliário? Comenta com a gente, né, Catoche? Pode comentar aí que nós estamos de olho. Estamos de olho. E temos aí, vamos deixar o link já pra você, meu amor. Criamos o podcast, Irmãos Dias Podcast, vai ter muita entrevista legal, muita coisa bacana pra você gratuitamente. Se inscreve e vem comigo, meu amor. Agora sim, vamos falar desse fundo imobiliário pra quem ainda não conhece. MXRF11, importante saber, é um fundo administrado pelo BTG Pactual. É um fundo do tipo híbrido, tá, gente? Ele chama Max Renda Fixa, ou seja, grande parte desse fundo, do que é híbrido, investe na renda fixa, em papéis que são aí da renda fixa. Vamos falar por que que é atrativo esse fundo, Catoche? Muitos investidores gostam, por quê? Dá pra você começar, meu amor, investindo com 10 reais, está 10 e pouco, hoje, uma cota desse fundo. E tem outros fundos que estão aí, 100 reais estão mais caros. Outro detalhe importante quando você for olhar um fundo imobiliário é a liquidez. E esse fundo tem uma boa liquidez, olha só, até anotei aqui, ele tem uma liquidez diária de 639.789. É uma boa liquidez sempre que você for escolher um fundo imobiliário. Veja, por quê? A negociação, né, a compra e venda é importante, significa que ele é um fundo bem negociado aí na Bolsa de Valores. Outro ponto importante é olhar o quê? O dividend yield, por quê? Fundo imobiliário a gente sabe, cai lá, né, Catoche? Um dinheirinho que é isento, né, de imposto de renda, por isso muita gente gosta de fundo imobiliário. E outro detalhe é o dividend yield. Nos últimos 12 meses ele entregou um bom dividendo por volta de 8,53% e, detalhe, já foi mais alto esse dividendo. Detalhe importante também, ele tem aí, ele é diversificado, né, ele tem uma boa diversificação. Quando você vai olhar um fundo, você tem que olhar a liquidez, se ele tem uma boa diversificação, se paga um bom dividendo, né, se tem um bom pagamento nos últimos 12 meses de dividend yield, e isso ele tem. Mas o fundo teve uma desvalorização em 2019. Outro detalhe importante, patrimônio líquido do fundo, olha só, está em 2,3 bi e atualmente a gente olha muito P sobre BP, está em 1,01. Indicando o quê? Que a cota está dentro do valor do, né, está de acordo com o valor patrimonial que o fundo tem. Aí você vai me perguntar, mas Carol, Carol, que me pergunto assim, o que que acontece? O fundo é bem diversificado, a cota é acessível, e por que que o fundo está caindo? Por que que o valor das ações estão caindo? Meus amores, nós estamos vendo um aumento da taxa Selic, e quando tem esse aumento, muitos investidores tendem a ir para a renda fixa, né? E aí, o que que acontece? Mostra aí nesse gráfico para ficar mais claro para você. Olha aí, né, o IFIX, a gente está vendo nesse gráfico que o IFIX, que é o que mede o desempenho dos principais fundos imobiliários, que é como o Ibovespa, que mede aí as ações, caminha de modo geral de forma inversa, sobe a taxa Selic e o índice cai. Agora, outro ponto que aconteceu. O MXRF11, ele era considerado um fundo que pagava, né, que paga bons proventos, só que com risco maior. E aí, o que que aconteceu? Muitos investidores acabaram migrando para outros investimentos, para outros fundos que eles achavam mais seguros, que pagavam bons proventos, e aí acaba com essa migração, o fundo dá uma despencada no valor. Olha aí, a gente vai mostrar, bota na tela esse print, do pagamento de dividendos do fundo. Agora, detalhe, se você não é inscrito no canal, tá aqui, caiu de paraquedas nesse vídeo, não tem problema, meu amor. Vai lá no sininho, se inscreve e vem ficar com a gente. Mas a pergunta que não quer calar, ainda vale a pena, Carol, investir no MXRF11? E nós vamos explicar aqui para vocês. Tivemos um aumento da taxa Selic, veio subindo, não é, Catochi? Subiu. 3, 4, 5, que até agora chegou em 5,25% ao ano. E pode ser, a gente pode não, a expectativa é que suba mais. E o que acontece com esse fundo? Ele está atrelado, muitos ativos estão atrelados ao CDI e ao IPCA. Ou seja, a gente está vendo uma inflação subir, a taxa Selic subir, e o fundo pode se valorizar também. E aí, se a taxa Selic sobe, valoriza o fundo, a tendência de ter maior pagamento de provento cresce. Detalhe, coloca um print na tela e olha como é diversificado também, que é importante, o fundo que eu estou falando para vocês. E um detalhe, o fundo está com 22% de caixa. Ou seja, Catochi tem caixa, se ele quiser, em algum momento ele aproveita, vai lá em outros ativos, e estou de olho, estou com caixa, posso aproveitar algumas oportunidades do mercado. Certo, Catochi? É legal, hein? E aí, os proventos, ó, sobem, se ele aproveitar bem, porque ele tem caixa. Que coisa boa ele tem caixa, né, Catochi? É, tem um dinheirinho lá guardado, né? Quando vem a oportunidade, você, pã, está de olho. E aí, vem o detalhe, Carol, como é que eu faço para investir em fundo imobiliário, meu amor? Não tem problema se você não sabe, você tem que ter uma conta aberta numa corretora. Eu, Carol, uso a Toro Investimentos, tá? Taxa zero, facilita a vida do iniciante, facilita a vida, porque ninguém quer pagar taxa de corretagem. A plataforma, meu amor, é simples, é fácil. E nós queremos o quê, Catochi? Que a pessoa comece a investir. Exatamente. Não é ficar de moleza, esse fundo aí com 11 reais, você já começa a investir, pensar no seu futuro. Investiu, abriu a conta na corretora, deixa o link já aqui embaixo. Vai lá, clica no link, já abre a tua conta, é 20 minutos. Sem preguiça, sem ler o ler e vai começar a olhar pra renda variável pra fundos imobiliários. Link na descrição, é só clicar, não tem preguiça, clica no link e já abre a sua conta gratuitamente. E quem abrir e ativar a conta, tem que ir lá investir 10 reais, 5 reais, o que for, 20 reais, 100, tomara que mais, ganha gratuitamente uma planilha do meu curso de organização financeira pra você ficar atento com gastos e ganhos e sobrar pra investir. E nós trouxemos os indicadores fundamentalistas do MXRF11. PVP de 1,01, ou seja, bem próximo a 1, mostrando que o fundo está sendo negociado no seu valor justo. Liquidez diária de 639 mil negociações, patrimônio de 2,3 bilhões e o dividend yield nos últimos 12 meses de 8,53%. Então, na minha visão, Carol, você vai me perguntar, eu acho que sim, vale a pena ter esse fundo na carteira. Agora, eu trouxe também, porque me perguntam, você tem ou não tem? E aqui a gente não mente, né, Catoji? Não. Aqui a gente mostra a verdade. Coloca na tela as compras que eu fiz de MXRF11. Quantidade, mil cotas. preço da cota que eu paguei 10,23, o valor investido 10.230. E agora sim, muda a tela, olha lá a minha posição que eu tenho na carteira, 80.880. Está num preju aí de 3.200, mas volta para mim, Carol, você vai vender? Você está desesperada? Não, estou tranquilex. Certo, menininho? Tranquilex. De vez em quando dá certo, de vez em quando dá um preju. É normal, isso qualquer investidor tem. Agora, comenta aqui embaixo comigo, você aí, investe no MXRF11? Eu quero saber, esse canal é para vocês, vem aqui e comenta comigo. Então, é isso, né, Catochinho? Por hoje é só? Por hoje é só, gente. A gente volta, certo? É isso aí, eu vou lá estudar agora. Vamos estudar. Um beijo, um beijo de luz bem grande para você, meu amor. Fique com Deus. Vou ao Brasil, eu sempre falo, e até o próximo vídeo.